Passamos a transmitir diretamente do nosso palco auditório no Conjunto Nacional para mais uma apresentação do programa Um Piano ao Cair da Noite O Cair da Noite Esta é a sua Brasília Super Rádio FM apresentando Um Piano ao Cair da Noite sempre numa gentileza do BRP Banco de Brasília hoje com o pianista Lauro Paiva e o baixista Daniel Júnior ouviremos inicialmente o Fox Lady Issa Trump A Cair da Noite 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 A Cair 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 Obrigado. 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 Um Piano ao Cair da Noite é uma gentileza do BRB Banco de Brasília, hoje com o pianista Lauro Paiva e o baixista Daniel Júnior. De Erasmo de Roberto e Erasmo Carlos, o duo interpreta o bolero Olha. Obrigado. 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 ZYC 483, Brasília Super Rádio FM Estéreo, em 89 MHz e 9 décimos, Brasília Distrito Federal. Quem investe no BRB, investe em Brasília. BRB, o Banco do Lucro Social. Ouviremos agora a valsa de Strauss, Contos dos Bosques de Viena. Ouviremos agora a valsa do Brasil da Granada do Brasil. Amém. 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 Pegue seu cartão Regio Cheque e saia por aí. O Regio Cheque é válido em todo o Brasil. Continuando a apresentação do programa Um Piano ao Cair da Noite, o pianista Lauro Paiva e o baixista Daniel Júnior interpretam o Fox Serenaded in Blue. Amém. 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 Abertura Apoio BRB Banco de Brasília Das 18h às 19h Sempre numa oferta do BRB Banco de Brasília Continuando a apresentação De nosso programa Ouviremos agora o tango O no Ouviremos agora o tango 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 Amém. Diariamente, a partir das 12 horas, pela sua Brasília Super Rádio FM, Almoço Musical, uma seleção de música instrumental de bom gosto com discos a raio laser. Neste momento, presenteamos aqui em nosso piano um momento de muita ternura. Felipe, que estava aqui em nosso auditório, foi dar um beijo em Lauro Paiva. Continuando a apresentação do programa Um Piano ao Cair da Noite, ouviremos de Sérgio Bittencourt, Modinha. Amém. 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 De hoje e de sempre. BRB, um banco diferente, um banco igualzinho a você. D Vinicius de Moraes, Garota de Ipanema. Amém. 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 O tempo está passando, quem tem BRB Fix está ganhando. A seguir ouviremos o Fox de Pinto de Blue. Amém. 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 A exposição de escultura, construções da artista plástica Solanges Gostegui, ficará aberta ao público até o dia 5 de maio na Itaú Galeria de Arte, Setor Comercial Sul. Lauro Paive e Daniel Júnior apresentam de Lupicínio Rodrigues o samba Nervos de Aço. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.